Quase a metade dos brasileiros busca diagnóstico médico pela internet, mas a facilidade e rapidez da rede podem virar uma armadilha. Cabeça pesada, queimação no estômago, quem tem dor tem pressa. Corro pra internet, faço minha busca e sempre funciona. Quatro em cada dez brasileiros fazem isso. É a epidemia do mundo moderno. O número é de uma pesquisa feita por um instituto de ciências do mercado farmacêutico, com mais de duas mil pessoas em 120 cidades do país. Consultar o doutor internet é mais fácil, mais barato, mas os efeitos colaterais dessa atitude não são poucos. Recorrer aos sites de busca e se automedicar é tão prático quanto perigoso. Num universo imenso de informações, selecionar aquelas que têm embasamento científico e, portanto, são confiáveis é complicado. Além disso, receitas médicas não são como as culinárias. O que vale pra um, pode não ter indicação pro outro. Os medicamentos, eles interagem entre eles. Então, se você toma um remédio e começa a tomar outro remédio, esse remédio que começou pode anular o efeito do anterior e assim por diante. O estudo mostra também que o hábito não está ligado à dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Quanto maior os níveis sociais e de instrução, mais comum é a prática. Entre as classes A e B, mais da metade das pessoas buscam o diagnóstico virtual. Na classe C, são quase 43%. Já nas classes D e E, o índice cai para 26%. A Patrícia tem emprego e um bom convênio médico. Já ouviu falar que tempo é o melhor remédio? Pois é. A vida é corrida, a gente trabalha e no final de semana a gente nunca quer ir ao médico. A gente quer curtir, quer passear. Não é o ideal, mas a gente faz pela praticidade. As pessoas precisam se cuidar. Se for introduzir uma medicação nova, é recomendável que vá no seu médico de confiança. Coriam!